Quem tem uma PSI? O que é a PSI? A PSI é a sua péssima sócia invisível. Às vezes ela vem formar de sogra, às vezes ela vem formar de marido, às vezes ela está em formato de irmão, de mãe, de pessoas que estão ao seu redor para te diminuir. Às vezes ela é você mesma que pega o chicotinho e começa a comparar, né? Comparar com você, você mesma, você mesma. E a sua PSI é o que te destrói. A sua PSI é o que te trava. Porque você começa a navegar na internet e vê assim, olha, hoje tem uma loja que fez frete fixo. Aí você fala, vou fazer frete fixo também. Você não sabe a estratégia que tem por trás. Ou pior, você começa a ver, ai, loja que tem preço único é quem vende. Eu vi uma pessoa que tinha uma loja só com preço único, só com preço único. Ela vendeu muito. Ela vendeu muito. Só que a pessoa não está vendendo porque ela tem preço único. E eu nem acredito que preço único faz com que você venda mais. Não é isso. Você pode ter ações pontuais, que eu chamo de ações de venda em massa, onde aí você tem uma ação, compre três e leve quatro. Isso é uma ação pontual de venda em massa. Ela tem início e fim e ela traz uma injeção de uma vez de vendas. Você pode ter estratégias que fazem com que a pessoa aumente o ticket médio e isso seja mais valoroso para o teu negócio. Mas você tem que parar de criar coisas que você vê funcionando em negócios dos outros e achar que isso funciona para você. E o principal, parar de olhar o seu negócio só com o Instagram. Eu não sei vocês, mas você já navegou pela internet e aí você olha e vê um Instagram lindo com fotos maravilhosas. Como é que é um Instagram lindo com fotos maravilhosas? Você está lá navegando, a roupa é bonita, o vídeo é bonito, o Reels é bonito. Só que aí você clica no link e vai para o site. Amigo, o que acontece naquele momento? É uma jossa. É horrível. É terrível. É trabalhoso. Você não acha o produto. A foto que está... Eu estou falando isso porque já aconteceu no meu site. A gente migrou de site agora e nós perdemos muitas fotos na migração. Nós estamos tendo que refazer todas as fotos. Porque a pessoa que compra na internet, ela não está comprando o seu produto. Ela não está comprando uma experiência. Ela está comprando uma foto e um vídeo. Ela está comprando uma emoção que ela quer sentir ao ver aquela foto e aquele vídeo. É isso que a pessoa está comprando. Além disso tudo, além disso tudo, para vender mais, não dá para você ter uma vitrine apagada. Não dá para você ter um site distante do que você produz de conteúdo. Ontem, eu tinha uma mensagem no meu Instagram que a pessoa falou assim, Ai, Sabrina, eu quero desistir, não está legal, não estou vendendo. Eu fui no site dela, um site lindo. As fotos maravilhosas. Só que ela só usava o Instagram e ela fez três posts esse mês. Da mesma maneira, eu fui em um outro Instagram que o Instagram era perfeito. E quando eu fui no site, eu não conseguia nem achar os produtos. Eu estou falando com vocês que nós estamos vivendo uma nova era. O que você fazia para poder vender antes não é o que você faz para vender agora. Eu estava conversando com a Lília, que trabalha comigo recentemente. E ela tem uma loja também, a loja da Ruiva. Ela foi uma das minhas primeiras alunas. Ela foi uma das primeiras pessoas que fez 100 vendas dentro do curso MyCommerce no A. E sabe o que a Lília falou comigo? Sá, eu vendo mais quando eu acho um Reels e eu viralizo esse Reels. Olha que poderoso. Olha que poderoso. Me arrumei hoje, postei conteúdo, falei com o meu público. O Instagram me entregou para 40 pessoas. Olha, se arrumado e produzindo conteúdo ele entregou para 40 e você não está feliz, eu garanto que ontem ele não tinha entregado para ninguém. Porque mulher feia não bate meta. Gente desarrumada não bate meta. As meninas não deixam falar mulher feia não bate meta. Boss feia não bate meta. Pode arrumar implicância comigo. Não arrumar nada, é feia mesmo. Boss feia não bate meta. Homem feio não bate meta. E feiura não é sobre beleza estética. Feiura é sobre você estar bem, você se sentir bem, você estar elegante, com a barba feita, escovar dos dentes, cabelo arrumado, unha feita, sovaco raspado. Né? E aí, gente? Por exemplo, isso que eu estava falando com ela. Sobre alcançar mais pessoas, né? E aí, quando é que a gente alcança mais pessoas? Quando é que a gente alcança mais pessoas? Você alcança mais pessoas produzindo conteúdos virais. Só que de que adianta você produzir conteúdos maravilhosos se quando a pessoa vê o conteúdo e vai para o teu site, o produto está lá que não tem nem descrição. Você não foi atrás de uma empresa de frete para baratear o frete. Seu site não passa segurança. E aí, esse erro, que é o erro que você começa a camuflar o seu produto, esconder o seu produto, não falar para as pessoas do seu produto, faz com que você não tenha resultado. Outro dia, eu vi um anúncio muito legal na internet, que era sobre o sutiã. E aí, a moça mostrava o peito dela com o sutiã. Ela vestia uma blusa com o sutiã, que não era o sutiã adequado. E depois ela vestia uma blusa com o sutiã adequado. E quando eu clicava no link, eu ia exatamente para aquele sutiã, onde lá naquelas fotos eu tinha a foto do antes e o depois. Sabrina, quando o site está bonito, o Instagram está bonito e a venda não está lá, essas coisas. Visitas. Com certeza você não tem visitas. São 17 canais para você trazer mais visitas. A conta é simples. Visitas para você vender mais. Aí, o que acontece? Tem voz que não faz uma antecipação. Antecipação. O que é antecipação? Gerar curiosidade, gerar desejo para que as pessoas venham comprar o seu produto. A rainha da antecipação que eu conheço aqui na internet se chama Boca Rosa. Segunda-feira, eu vou fazer uma aula só sobre influenciadores digitais. Como é que eu faço, como é que eu contrato, como é que eu seleciono, o que eu vejo, o que eu valorizo dessas pessoas que são os influenciadores digitais e como eles podem potencializar o meu negócio. O que eu fiz nesse momento? Eu fiz uma antecipação. Eu estou mostrando para vocês que segunda-feira vai acontecer uma grande aula que vai ser sobre influenciadores digitais. Eu gerei sua curiosidade porque eu vou te mostrar como é que eu seleciono, quanto eu pago e você vai ter vontade de estar aqui comigo segunda-feira. Isso para conteúdo. E para produto, como é que a gente gera uma antecipação, uma curiosidade? Primeiro, para vender qualquer produto, precisa ter storytelling, precisa ter narrativa. É com narrativa que se vende produto. É com narrativa que você consegue alcançar mais pessoas. É com narrativa que você tem mais resultado. O que é narrativa, Sabrina? O que é narrativa? Narrativa é contar histórias. Esse negócio de pegar um monte de produto que você sai pegando e acha que está na moda e acha que vai vender e coloca tudo no seu site de maneira desorganizada, não vende. O que faz com que você venda mais é você ter histórias. E essas histórias, elas são formadas com uma coleção. O que é uma coleção? Uma coleção é um agrupamento de produtos, onde esse agrupamento de produtos, eles contam uma história. Esse agrupamento de produtos pode ser feito com produtos antigos que você já tem, com produtos novos que você está trazendo para o seu negócio, com produtos que você só está fazendo novas combinações. Só que aí você traz uma nova roupagem para o produto. As pessoas estão aí para comprar o seu produto. Só que muitas vezes você não sabe vender. E aí, gente, por que a antecipação funciona? Por exemplo, hoje eu comecei uma antecipação no meu Instagram. Eu comecei a falar para as pessoas, gente, eu quero lançar uma coleção, que essa coleção, ela tem produtos maiores. Ela tem produtos que têm uma pegada que não é a audiência da Francisca. São pessoas com produtos que gostam de produtos maiores. São pessoas que gostam de produtos mais clássicos. Eu quero trazer muita pérola. E aí, eu comecei a contar a narrativa para as pessoas. E agora eu quero mostrar para vocês esses produtos. Eu quero ideia do nome da coleção desse produto. Só que aí, na hora que eu falo com você que a antecipação vende, a sua PSI vai e fala o quê para você? Ah, eu tenho medo. Se eu fizer a antecipação, as pessoas vão parar de comprar de mim. Não! As pessoas não vão parar de comprar de você. As pessoas vão estar aguardando uma grande oferta que você vai fazer para elas. As pessoas vão estar aguardando uma grande oferta que você vai fazer para elas. Faz sentido isso para vocês? Só que aí eu começo a trazer essas pessoas para dentro do meu universo. Olha, eu quero trazer para vocês mix de pulseiras. Olha que lindos! Ó! E esses mix, eu quero agora que você me ajude a definir o banho desses produtos. Eu estou agora provando esses produtos para aprovar para a nova coleção. O que eu estou fazendo nesse momento? Trazendo o meu cliente para perto, envolvendo o meu cliente para o que eu vou fazer. Não dá, gente! Não dá para você enfiar a goela abaixo do trem no cliente, nas pessoas. Não é assim mais que as pessoas compram. Mudou o processo de compra. Por exemplo, todo dia eu estou mostrando para vocês esse colar. Domingo eu vou revelar o porquê que eu estou mostrando esse colar. Sábado eu vou mostrar um vídeo explicando como é que eu desenvolvi esse colar, porquê eu desenvolvi esse colar, o que aconteceu para eu poder criar esse colar, porquê que ele é boss, porque boss é chefe, porquê que ele vai ser o nosso símbolo, porquê que eu vou enviar ele para a tua casa, não posso nem contar, eu já estou contando tudo. E porquê que eu estou falando isso com você? Porque antecipação vende, você já quer vir em domingo para ver o porquê desse colar. Olha aqui, eu já quero esse colar. Eu quero muito o anel também. Está aqui o anel, ó. Eu estou usando todo dia o anel. Todo dia eu estou usando o anel, todo dia eu estou usando o colar. Isso faz com que você tenha desejo por esse produto. Ai, Sabrina, mas isso não funciona por mim. Porquê que não funciona para você? Você já fez da maneira certa? O problema é que a PSI grita, ai, mas não funciona para mim. Ai, se eu antecipar eu vou parar de vender. Tu nunca fez a parada. Você nunca fez. E se fez, não fez direito. Não fez com script, não fez com estratégia, não fez com passo a passo. Entende?